Falta um pouco mais de 20 dias para o primeiro turno das eleições em Manaus E já tem muito amazonense ansioso para esse dia O voto é um direito em que todo cidadão deve exercer, pois faz parte da nossa democracia A democracia não é só um sistema político ou um regime de governo Democracia é valores, práticas, que a sociedade não abre mão Esse ano as expectativas para as eleições estão diferentes Isso porque dois candidatos fortes estão disputando uma vaga na presidência da república O que deixou o Brasil dividido Muitos já estão contando os dias para saber o resultado das votações Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2 milhões de pessoas estão aptas a votar As mulheres aparecem com 53% e os homens com 47% Os dados foram divulgados no site do tribunal Atualmente, o Brasil tem 24 candidatos aptos a participar das eleições de 2022 O Amazonas aparece com 654 candidatos Nessa última semana, o Tribunal Regional aprovou mais de 500 candidaturas no Estado Outras ainda aguardam o julgamento da Corte Eleitoral Já o interior do Estado vai contar com a ajuda das Forças Armadas Isso porque há muitos lugares de difícil acesso E por isso, no Amazonas, o transporte precisa ser adequado para cada região No dia da votação terão muitas regras Não poderá ter aglomeração de pessoas com bandeiras Que caracterize uma carreata ou um comício Nas vias de Manaus O eleitor pode manifestar sua referência pelo candidato Mas de forma silenciosa e individual Já na sessão eleitoral é extremamente proibido o porte de armas, celular, trajes de banho Ou qualquer instrumento que quebre o sigilo do voto Ah, e tentar violar uma urna eletrônica é crime E pode levar à prisão O comércio pode funcionar normalmente Contando que todos os funcionários possam votar E vendas de bebidas alcoólicas continuam sendo proibidas De seis horas da manhã até seis horas da tarde Fique atento às restrições E não deixe de cumprir seu papel de cidadão A democracia é um direito de todos